E aí galera, beleza? Um tempinho aí sem postar nenhum vídeo Mas voltando aí com as postagens Mostrar aqui essa caixa gigante Eu tô até distante dela aqui Mas é uma caixa gigante mesmo Que já tem um tempo já que chegou pra mim Eu resolvi fazer o vídeo agora Já deu pra saber aí que se trata do Batman Essa é uma edição especial da Igor Moss E encontrei essa edição Na verdade nem conhecia sobre essa edição grande Geralmente são miniaturas mesmo E eu encontrei esse Batman E pelas fotos Eu achei ele muito bacana E resolvi comprar No dia que eu comprei tava com desconto Então ficou bacana Ficou muito abaixo do preço mesmo Ainda com frete ainda E eu comprei o Batman pra conferimento Se era bicho tudo que mostrava nas demais E realmente é muito bonito Eu já retirei da caixa O jopô que tem aqui Não precisa encaixar em nada Já tem todo fixo aqui na base Então a base Eu queria esse Batman Justamente pelo fator de ser Do clássico Do desenho Que todo mundo já assistiu Essa série animada do Batman E se tratando de escala 1.6 Que eu tenho Ou se faz um custo Ou tem uma outra empresa Que chegou a lançar agora Mas ele é articulado Mas articulação é aparente mesmo Parece É bacana Mas lembra muito do inquidão Assim Tá acostumado a ter Uma figura mais Uma articulação mais escondida Então eu não agradei muito Do tipo de articulação Que tem naquele Batman E também a capa do Batman Também é fixo Então Quando eu descobri Essa estátua aqui Eu falei Não Eu prefiro comprar Essa estátua Que ela tem O tamanho Dos que eu já coleciono E preço muito mais em conta Por isso O preço desse aqui É menos da metade do outro E eu comprei Tá aqui a caixa gigante Agora que eu comprei Que eu vi Que realmente é muito bonito A minha próxima aquisição Se você conseguir aí Vai ser o Coringa Lógico Vou colocar junto Que também Aposto que tá muito bom Tem um outro Coringa lá Que tá Incrível Que é o Coringa da HQ mesmo Então tá muito bonito Mas pra combinar Com esse Batman aí O Coringa tem que ser também O da animação E junto com Com a figura Vem também Um Livrinho aqui Uma revistinha Mostrando o Super-Homem Aqui é uma imagem do Super-Homem Aqui na foto Não tá tão bonito não Mas em vídeos Que eu já vi O pessoal gostando Tá muito bom também Tem um outro Batman lá Que é Desse uniforme aqui Também lá Que é junto com o Coringa Que eu falei E aqui tem Algumas curiosidades Né Do Do personagem Você pode Tá observando aí Alguns Vários estilos De uniforme Você pode ver Vamos passar aqui Rapidinho E Muito bacaninha também Essa informação Ano 1 Eu gosto demais Dessa história aqui Vamos lá Vamos terminar de passar aqui Os vilões Temos aqui Seus carros Motos Os Itens Né Esse aqui Bem antigo também É E Apesar de estar Na pose Muito parecida Não é A versão Que tá na estátua Então O Super Home Também eu achei Bacana Pelos vídeos Que eu assisti Mas eu optei Pelo Batman Porque é o da série Animada Então É A série é muito boa E também Veio com Esse Esse Folhetinho aqui Que na verdade É um Certificado De autenticidade E agora Eu vou mostrar A A estátua A gente que fala É É A Tchau Filho Mas não é A estátua A estátua É Olha só Olha o gigante Deixa eu retirar Essa caixa aqui Para mostrar Mais de perto A base Bem Bem detalhada Com ele olhando Ali Igual tem no Logo do desenho Mesmo É uma pintura Muito bem feita Vai estar Fora da caixa Aqui Que eu peguei Para poder gravar Não estou sem expositor Então Três segundos Aqui Já pego Uma poeirinha Aqui Para a próxima varanda Olha só o uniforme Olha essa capa Bem Bem esculpido Não é Porcaria Não Deixa eu Mostrar aqui O rosto Olha só Muito legal A gente Tem uma figura Assim De um desenho Que a gente gostava É bacana demais Olha só Deixa eu Ajeitar ali E aí Gente Ele é gigante Mesmo Fica tranquilo Tranquilo Na coleção 1.6 Eu vou colocar Aqui a figura Do lado Para ter uma comparação E aí Olha Voltando aqui Para mostrar Em comparação De tamanho O Arqueiro Aqui Que é 1.6 Já Que eu já Acostumava A colecionar A Mulher Maravilha Que Vai ficar Aí na coleção Porque Eu gostei Bastante Do resultado Eu fiz uma Customização Dela Tem que ter Vídeo aí No canal E o Batman Que Chegou Agora Que Está Perfeito Para deixar Na coleção Então Não vai Ter tanta Diferença Assim Em questão De altura Nessas É Então É É Vou Ajeitar Ali Então É Isso Só Vou mostrar Deixa eu Trazer Aqui Olha 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 só Mais um Um giro Aqui Para mostrar Ficando por aqui Depois eu posto mais alguma coisa Sempre tem alguma coisa que eu estou fazendo Mas eu esqueço de Gravar e colocar tudo na sequência Mas assim que eu terminar eu posto mais Valeu Fui Tchau Tchau Tchau